Boa tarde para você que acompanha a tribuna pelas redes sociais. No Jornal dessa quarta-feira você vai ver que pode haver cortes para comissionados e efetivos da Prefeitura de Juiz de Fora com o objetivo de enxugar os gastos com o pessoal em meio à crise e a queda de arrecadação causadas pela pandemia do coronavírus. E o Estado admitiu que há subnotificação dos casos de covid-19 em Minas Gerais. Segundo a estimativa da Secretaria de Estado de Saúde, a cada dez casos da doença, apenas um é registrado. Esses dados foram divulgados nesta terça, mesmo dia em que houve novo recorde de registros no Estado. 554 novas confirmações foram contabilizadas no Boletim Epidemiológico Estadual, elevando para 7.516 o número de mineiros infectados pelo coronavírus. Já são 234 óbitos em Minas. Outro destaque é a retomada das obras de manutenção do asfalto da BR-267 entre Juiz de Fora e Bicas. Essas e outras notícias você confere também no nosso site tribunademinas.com.br.